Pessoal, notícia muito urgente. O Lula acaba de sofrer um duro revés de governadores após querer acabar com as escolas cívico-militares. Mesmo com a adesão do Ministério da Educação de encerrar o programa de escolas cívico-militares, parte dos governadores brasileiros chegam ao final do ano mantendo a educação básica militarizada. E ainda mais, conforme levantamento do jornal O Globo, Paraná, São Paulo e Goiás, terminaram o ano com o projeto de ampliar o modelo de ensino. O programa foi instituído em 2019 na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, o governador Ratinho Júnior tem projeto de incorporar mais 12 escolas ao antigo programa federal. Outras 24 serão consultadas para aderir ao formato. A ideia é chegar ao final do próximo ano com 318 instituições monitoradas por militares. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado transformou 7 escolas cívico-militares em colégios estaduais da Polícia Militar. O Estado soma 76 escolas neste formato e para 2024, a proposta é implementar o modelo em mais seis instituições de ensino. No Distrito Federal, o governador Ibanez Rocha pretende manter o programa em quatro escolas que tinham o programa extinto pelo MEC. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema deve iniciar um novo projeto com unidade de ensino que integra o programa de escolas cívico-militares. As atividades devem ser exercidas junto ao corpo de bombeiros. O modelo cívico-militar atende 6 mil estudantes mineiros. Já em São Paulo, o governador Taciso de Freitas vai enviar à Assembleia Legislativa Paulista um projeto de lei que institui o programa em nível estadual. Atualmente, São Paulo tem apenas uma instituição no modelo. Então, pessoal, sem dar a mínima para a decisão de Lula, governadores vão ampliar a escola cívico-militares em 2024. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte, compartilhem e até o próximo vídeo.